Qual é seu nome? Cristela Silva Como eu estava perguntando para você, você é passista de que escola? Da União de Viradona Há quanto tempo você é passista? Olha, eu desfilo há 11 anos em Viradona e 4 anos como passista Certo, é difícil aprender a sambar? Sim, o primeiro ano foi meio complicado, mas a gente vai pegando a técnica, vai se acostumando Para as meninas que não sabem, academia aprende ou é a melhor escola de samba? Não, eu acho melhor fazer aula e com o tempo você vai ver não, como já disse Certo, esse corpo bonito que você tem é só alimentação, você malha Vou pedir para você dar uma voltinha Aê Você malha? É só alimentação? Como é que rola isso? Eu malho, fácil de educação alimentar, cheio de fuga, tá bastante... Tem tempos Certo Um ponto turístico de Niterói que você recomenda a quem está visitando Niterói? Um ponto turístico é... A Praia de Caraí, pode ser? Eu acho muito bonito, porque eu já fui na Praia de Caraí, né? Praia de Pratiringa Tá certo Certo Estou muito a Praia de Caraí, né? Certo É a primeira vez que você é candidata à Rainha do Carnaval de Niterói? Sim, é a primeira vez que eu participe a esse Carnaval de Niterói Posso pedir para você dar uma sambadinha? Espera aí, deixa eu apostar Vai lá Cadê aquela voltinha, dando a sambadinha? Aeee Valeu, valeu Você samba muito bem A princípio parece ser bem difícil sambar Pra quem nunca conseguiu, não tem jeito, não leva jeito Mesmo assim, mesmo tendo boa vontade consegue? Sim, fazendo aula Entrando principalmente numa aula de fascista Você vai vendo as meninas sambando, você vai se inspirando Eu fui assim, eu não sambava tão bem assim Eu entrei na Viradou e fui olhando as meninas E por isso fui pegando técnicas E aí? Você é passista há quanto tempo mesmo? Quatro anos Quatro anos Olha, por você ter pouco tempo Ah, tá, tá É que você por ter pouco tempo como passista É Mas, parabéns Não, mas aí eu desfilei na Viradou Certo 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 Tem bastante gente aqui Se eu te pedir pra você fazer um reboladinho até o chãozinho Você fica tímida? Não Não? Pera aí Vou afastar, pera aí Pode fazer até o chãozinho de costas? Fica tímida? Pera aí, pera aí Pera aí Aê 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 Parabéns pelo teu samba Você é linda E quem sabe você faça parte da corte pra Rainha do Carnaval 2018 em Niterói É difícil o concurso Eu vi que ali as meninas sambam bem São bonitas Se você vencer vai ser uma grande vitória pra você Parabéns aí pela tua simpatia e sucesso pra você Tá bom? Se alguém te convidar pra você mostrar esse samba no pé e a tua beleza num evento, numa festa Claro Liga pra quem? Fala com quem? Liga pra mim mesmo com o WhatsApp Aham Ou até mesmo pode convidar, viradouro e pedia porque eu quero assistir aqui em sua segunda Aham No caso, esse telefone de contato teu tá em Facebook? Tá ali aonde? Disponível? Pra quem quiser ligar Meu Facebook Tá ali Tudo bem? Sim Ok, obrigado pela sua entrevista, boa sorte pra você e sucesso hein Obrigado Um abraço Tchau 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 Tchau